Hoje o vídeo é um vídeo que eu não queria estar fazendo, é algo que inclusive é bem difícil de compartilhar Um youtuber amigo nosso, o Márcio, do grupo dos criadores, ele acabou infelizmente falecendo O dono do canal Beach Station, o canal ficou bastante famoso no Youtube pela forma que ele abordava os conteúdos Sempre vídeos muito longos, e o moleque sempre foi muito engajado, ele tinha um bom relacionamento, estava sempre rindo O lado do Márcio, dos vídeos dele, eu quero lembrar dele sempre alegre, sorrindo, transmitindo alegria para nós E tem uma coisa que é dura, a gente pode pensar que, pô, estava vendo a live dele esses dias e hoje ele já não se encontra mais aqui Isso mostra o quão a vida é um sopro, e a gente não sabe o dia de amanhã Ele foi um moleque que estava conquistando o espaço dele aos poucos ali Ele inclusive começou a colar com o Jovem Dex, que era um grande artista, chegou a fazer algumas collabs com ele Inclusive lançou um documentário exclusivo com o Jovem Dex ali, o Alê, né? Ele era um cara muito na dele, né? Família, tipo Os moleques mesmo do grupo estavam dando salve, falando que ele foi um dos caras que mais ajudou eles Assim, num momento que ninguém quis ajudar, sacou? Ele era aquele tipo de pessoa que via alguém no chão, ao invés de pisar, ele estendia a mão, tá ligado? E a causa da morte, mano, foi parada cardíaca, né? Pelas informações que a gente tem, dos amigos conhecidos que estavam repassando, né? Cara, isso tem atingido muita gente nova, a gente não sabe de fato o que está causando isso nos jovens A não ser que seja, tipo, energético, ansiedade Não estou falando que é o caso do Márcio, né? Mas está cada vez mais comum ter casos disso de pessoas jovens, né, mano? Normalmente não acontece, né? O pessoal de 20 anos É algo que precisa ser debatido e levado a sério, né? A gente tem que ver até que ponto E a gente conhece, né? Sabe que criador de conteúdo Muitas vezes não tem o tempo no dia a dia ali E passa madrugadas virado Trabalhando, tomando energético, editando vídeo Que era o caso dele, né? Ele editava bastante vídeo Moleque é pica nas edições Então o recado que eu tenho pra dar, mano Cuidem da sua saúde, vocês não sabem o dia de amanhã, tá ligado? Se você tem um sonho, é, corra atrás Não desista do seu sonho, tá ligado? Que um dia vai chegar, independente do tempo que passar Se você tem um sonho, basta você acreditar e correr atrás dele A hora vai realizar Moleque aí, tipo assim, infelizmente partiu cedo Mas também já realizou um sonho Foi bater 100 mil inscritos no YouTube Ganhar a placa e tal Mas enfim, o moleque vai estar eterno nos nossos corações Não sei se vão continuar o canal O que vai acontecer Mas eu só desejo mesmo que ele se canse em paz, tá ligado? E que Deus conforte, de fato, o coração da família, tá ligado? Nesse momento E é um bagulho que até agora é difícil de acreditar, né, mano? Inclusive, tá geral em choque lá no nosso grupo de criadores E todos os criadores que você pode imaginar na plataforma Estão lá no grupo e a gente tá geral em choque, tá ligado, mano? Tipo, os moleques ligaram 7 horas da manhã Pra avisar, pra dar notícia e tal E porra, mano, todo mundo ficou sem chão, assim Sem entender Porque, tipo, é um bagulho próximo a nós Próximo a nossa realidade O moleque novão tava super feliz, tá ligado? Mas enfim, rapaziada Que Deus o tenha Que ele esteja em um bom lugar